Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era, com alegria que eu faço companhia a você nesse domingo. Sou psicóloga, presidente de um templo espiritualista e agradeço imensamente pela sua audiência, agradeço não só a você que mora aqui no Brasil, mas a você também que mora no exterior, assim como aqueles que também residem em outros estados do nosso amado Brasil. Entre no site silviamara.com.br e conheça um pouco melhor a respeito do meu trabalho. E logo após o nosso tema de hoje, eu atendo a sua ligação com a sua pergunta através dos telefones 3171-0221-3262-4490. E hoje temos mais um tema. Bem, eu não sei se isso já aconteceu com você. Já aconteceu, Pedro? Porque hoje eu tô com meu querido Pedro aqui na técnica, então. Nós convivemos todos os dias com muitas pessoas. Pessoas no nosso trabalho, com vizinho, com parentes, com amigos, mas algumas são bem positivas, bem animadas e outras bem desanimadoras. Parece que elas sugam todo o nosso otimismo, sugam a nossa serenidade e é por isso que é importante a gente saber identificar e também combater esses vampiros emocionais. Nós normalmente não tivemos assim grandes informações a respeito desse assunto sobre pessoas sugadoras de energia, né? E nem como a gente escapar de tudo isso. Esses vampiros, chamados vampiros emocionais, além deles sugarem a nossa energia, eles fazem com que a gente se sinta desvalorizado, como se a gente se sentisse também em alguns momentos aquelas pessoas detestáveis, que não merecem nada de melhor que possa lhes acontecer. E a coisa é assim, bem sutil. Oi, querida, como você engordou? Mas foi só um pouquinho. Ou então, nossa, você tá ficando velha, hein? Tá ficando velha. Ou, ai, que pena, você ainda não arrumou aquele emprego. De novo? Ai, que chato, né, Pedro? Ou então, olha pra você, sabe que você tá vindo estudando. Ai, que pena. Não passou no concurso? De novo? Ai, que chato. Bom, dessa forma, a pessoa, não que seja muitas vezes, é consciente, né? Muitas vezes a pessoa nem tá percebendo o que tá fazendo. Mas ela vai destruindo, assim, a nossa área de autoestima. E a maioria age de forma inconsciente, sem saber que se tornam verdadeiros drenos emocionais. E o vampiro, ele sempre se prepara pra atacar, atiçando o sentimento dos outros. E, ao ser provocada, a pessoa sai do seu ponto de equilíbrio e se torna uma presa fácil, aumentando a sua baixa autoestima. E aí vem depressão, aquela mentalidade, sensação de vítima, medo de se afirmar. O vício é sempre de agradar os outros. E fica muito mais exposta quando está em desespero, está cansada, está enfraquecida. Então, você precisa observar, por exemplo, quando as suas pálpebras ficam pesadas, você tem vontade só de deitar, só de ficar dormindo. Quando você se sente, assim, bem derrubado, bem pra baixo. Ou, então, com aquela sensação que alguém puxou o seu tapete. Quando o seu humor cai de forma muito rápida, muito vertiginosa. Ou você quer comer, 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 comer carboidrato, comer guloseimas. Parece que é uma forma de você... É como se você estivesse tampando, vamos dizer assim, né? Aquela sensação de vazio. Você estivesse substituindo aquele vazio pela comida, por doce, por chocolate. Ou, então, quando você se sente desaprovado, diminuído. E aí, sim, você também fica mais agitado. Então, se você observou, identificou um desses pontos, é hora de você começar a reagir. A escolha é sua. Você pode se sentir torturado, ressentido, impotente. Ou se perguntar, como essa interação pode me ajudar a crescer? Porque essa é a chance de se tornar mais livre emocionalmente. E de abrir o seu coração, porque para ter esperança de quebrar padrões belicosos, cada um tem que fazer a sua parte, como guerreiros da liberdade. E isso serve para você ter compaixão por gente de quem você não gosta, ou seus desafetos e, ao mesmo tempo, fixar limites que liberta e reduz o esgotamento. Então, não se esqueça que, geralmente, nós atraímos e que nós mesmos não resolvemos emocionalmente. Então, se concentre no que há de bom. Aceite as limitações das pessoas, porque você pode, também, você, ser um vampiro emocional. E só depois de admitir o fato é que você pode mudar. Porque ninguém se torna vampiro porque está feliz. Então, esteja atento às energias espirituais que você atrai com o seu estado emocional. E tente ver nos vampiros uma excelente oportunidade de recrutar o seu mais alto eu. E não ser um receptáculo de negatividade. Só assim, você sairá da situação perfumado como rosas, mesmo diante de Dráculas de alto escalão. Pense nisso. E eu, como psicóloga e também espiritualista, eu ofereço, em consulta, a oportunidade para que você se conheça, para que você se sinta muito mais com você, muito mais seguro, muito mais fortalecido, para que você aprenda a discernir se, de repente, um pensamento, uma dor, um mal-estar é seu. Ou será que são frutos de outras energias nocivas ao seu equilíbrio, nocivas ao seu dia tranquilo? É para isso que serve a minha consulta. Principalmente, para te ajudar a escolher, a fazer escolhas. Você pode fazer só a consulta, ou também fazer a consulta, se você decidir fazer terapia. E, paralelamente a isso, se for o caso, fazer o tratamento gratuito, na nossa casa, o tratamento espiritual gratuito, em desobsessão, em apometria. Eu também trabalho com a Umbanda, eu trabalho com pintura mediúnica, corrente médica, reiki quântico, a cura quântica. E é um trabalho feito para você. É um trabalho muito sério. Eu tenho tido feedbacks maravilhosos. E eu conto sempre com tarefeiros, com médiuns, que estão comigo há mais de 20 anos. Então, é um trabalho maravilhoso. Eu sou fã. Então, se você não conhece, porque eu sou suspeita em dizer, aparece lá no nosso trabalho. Eu darei o endereço e darei também, no finalzinho do trabalho, os nossos telefones e a agenda. Tá bom? Então, a partir de agora, 3171022132624490. Faça sua pergunta, programa Silvia Amar e você, porque aqui comigo, a sua vida acontece. E vamos aos ouvintes. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É, eu vou falar com Lígia. Lígia, bom dia. Como vai? Você fala de onde, Lígia? Eu falo de Campinas. Oh, um abraço aos ouvintes de Campinas. Pois não, Lígia? Qual a sua pergunta? Oi. Qual a sua pergunta? Então, a minha pergunta é assim. Eu estou com vontade de mudar de Campinas. Eu quero sair de Campinas. E eu queria, assim, uma orientação sua, se está por piso, se eu faço mesmo, ou... Eu já estou procurando imóvel, né? Mas, eu também decisa também. E eu gostaria que você me falasse alguma coisa a respeito. Então, Lígia, o mais importante é você saber exatamente o que é que te levou a tomar essa decisão. Então, eu não sei se você teve alguma desavença com alguém, tá? E isso fez com que você precipitasse uma decisão que você já há algum tempo vinha pensando em fazer. Com certeza. Tá? Então, se for para fugir de alguma desavença com alguém, essa desavença vai te acompanhar onde quer que você vá. Então, o que é que você precisa ter muito claro? Bom, eu farei essa mudança de casa, eu farei essa mudança de cidade, porque eu vou me sentir melhor. Isso vai me trazer bem-estar, isso vai me trazer um melhor equilíbrio. Um ciclo que eu tinha que cumprir aqui nesse lugar, eu já cumpri, mas nunca por fuga. Porque se você tiver com a sua situação mal resolvida, essa situação, você pode ir para o exterior. Essa situação vai te acompanhar. Então, se você puder, faça terapia só nesse momento que você está passando por um momento de crise. Tá? E agora está se aproximando o final de ano e parece que você está começando a ficar mais angustiada ainda. Então, procure também fazer um tratamento espiritual. Vai te fazer muito bem para você conseguir dormir melhor, sair dessas nuances de humor, que muitas vezes você se vê em nuances de humor, deprimida. Então, se tiver chance, vai por esse caminho, que aí sim tem tudo para dar certo. Tá bom? É bom. Um grande abraço para você, Ligia. Alô. Alô. 3171-0221-3262-4490. Programa Silvia Amaro e você, porque aqui comigo a sua vida acontece. Alô. Alô, Silvia. Olá, com quem eu falo? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcia. Oi, Marcia. Você fala de onde? Bom dia. São Paulo, do Jardim da Saúde. Um abraço a todos do Jardim da Saúde. Pois não, Marcia? Qual a sua pergunta? Ô, Silvia, sempre ouço o seu programa. Você é muito legal. Adoro. Muito obrigada. Fico muito feliz. É que, assim, dei a entrada na minha aposentadoria, né? Queria ver com você se sai logo, né? Porque sabe como que a gente tem essa expectativa, né? Que saia logo, né? Tantos anos trabalhados, né? Tá na hora também. Tá. Você fez, deu essa entrada há quanto tempo? Foi em maio. Olha, como eu costumo dizer, eu não faço adivinhações. Você sabe disso, né, Marcia? Eu sei, eu sei. Então, você ainda está trabalhando? Você ainda está trabalhando? Sim, sim, trabalho. Tá. Então, assim, o que eu posso te dizer, vai sair? Vai. Será que sai ainda esse ano? Eu acredito que sim. Uhum. Qual a sua idade? Ah, 56. Então, eu vou te dar uma sugestão. Uhum. Procure alguma coisa para você preencher o seu tempo. Ah, sim, com certeza. Porque se você não fizer isso, você vai cair em depressão. Ah, sim. Porque você é muito agitada, entendeu? E você tem um monte de planos na cabeça. Aí, eu vou aposentar, vou fazer isso, vou para lá, vou para cá, vou para cá. Então, você não consegue ver isso que eu estou te dizendo, porque você é agitada. Mais uma hora, você vai conseguir já ter feito tudo isso. Ah, sim. Então, procure ter uma atividade para você, porque aí sim, você vai curtir e muito a sua aposentadoria. Não, com certeza. É porque como eu trabalho, no meu tempo, eu podia trabalhar desde os 14 anos, né? Então, já deu tempo, eu teria que dar entrada. Eu não vou esperar mais tempo para dar entrada, que é um direito meu, né? Tá certo. E outra coisa. Agora, é hora de você pensar um pouco mais em você. Para de carregar os outros nas costas, porque não também é resposta. Tá bom? Tá, Silvia. Fica com Deus. Muito obrigada. Sim, você também. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Silvia. Ô, Xará, você fala de onde? Mogi das Cruzes. Ô, um abraço aos ouvintes de Mogi das Cruzes. Pois não, Xará, qual a sua pergunta? É o seguinte, eu tenho uma situação com meu marido, né? Que a gente está junto há mais de 25 anos, né? Porém, assim, eu nunca me senti completo com ele. Entendeu? Uhum. É a situação que você está pensando. E eu sempre digo que eu continuo cavada. Sendo que essa parte lógica faz falta qualquer relacionamento saudável, né? Você conheceu alguém, Silvia? Você conheceu alguém? Esse alguém já vem há um bom tempo. O que é que está pegando? Além disso, porque sempre foi assim, tá? Não, não conheci ninguém, não. Sempre foi assim. É, é que eu não... O que eu estou recebendo aqui, para mim, é assim, começou errado. Eu não sei como é que foi esse início de relacionamento seu, tá? Mas o que vem para mim é assim, muitas desavenças, principalmente em família, tá? Talvez até antes de vocês terem casado. Agora, você quer a coisa do seu jeito. E você também se acomodou. Então, a gente não pode dizer que a responsabilidade pelo seu casamento é só do seu marido. Chegou uma hora que você cansou e você acabou se acomodando na situação. Então, para que você saia dessa situação, você vai sair da sua zona de conforto. Porque conforto você sempre teve, materialmente falando. Agora, você quer sair dessa zona de conforto e pagar o preço? Aí... Desculpa, eu te interrompei. É que, na realidade, assim, é uma coisa assim, mais fundo, sabe? De dentro de mim. Eu já tentei, mas eu não consigo. Não, não é que não consegue. Você não quer. Você não quer sair da zona de conforto. Você se acomodou e é mais fácil falar mal do marido. Então, assim... Não, não. Pela situação. Pela situação, eu estou dizendo, tá? Não, eu não culpou ele. Eu pensei em mim mesmo. Essa é a minha situação. Ótimo. Não é dele. Ele não tem culpa nenhuma. Ótimo. Então, você pode fazer uma coisa boa por você e por ele. Se você chegou a essa conclusão, é pedir a separação e se separar dele. Dá oportunidade para que ele seja feliz e você também. Sim. É o que eu disse. Paga um preço. Você sai da zona de conforto. Então, não é eu não consigo. Eu não quero sair da zona de conforto. E aí, você vai pagar o preço. Então, é... Eu achava... Eu achei, né? Eu achava coisa espiritual. Coisa espiritual? Ah, ah. Você, quando casou, você... Eu não consegui fugir mesmo na corda de namorada, entendeu? Aham. Então, quando você casou, você já não... Eu não queria fugir e não consegui. Então, quando você casou, você já não era apaixonada por ele. Né? Então, existiam outros interesses da sua parte que fez com que você ficasse casada. Então, agora, se você quiser, você vai ter que assumir a sua vida, se separar e pagar o preço. Então, não é eu não consigo, eu não quero. Até hoje, eu não quis. É um direito que você tem de não querer. Mas também precisa assumir essa insatisfação emocional que te acompanha desde quando você casou com ele. Tá bom? Um grande abraço, Silvia. Tudo de bom. Alô? Alô, bom dia. Olá, com quem eu falo? Com a Luísa do Jundiaí. Ô, Luísa. Tudo bem com você, Luísa? Bem, obrigada. Então, tá bom. Pois não. Qual a sua pergunta? A pergunta é que eu tô querendo mudar do meu trabalho. Eu tô numa outra área, que é completamente diferente do que aquilo que eu gosto. Eu tô fazendo, né? A necessidade, tudo envolviu, né? E agora os cursos que eu tô fazendo, tudo, eu tô querendo despreender desse trabalho. E aí eu tô, assim, muito agoniada, às vezes desanimada. Então, esse trabalho para o qual você está querendo ir, ainda não te dá o suporte econômico que você precisa. Sim. Certo? Sim. Então, para você deixar o seu trabalho atual, eu não acho que seria bom para você agora, não. Porque você tem uma série de compromissos para cá. Então, o que você pode fazer? Começa a agradecer pelo trabalho que você já tem, tá? Continue aperfeiçoando os cursos que você faz. Então, se você tiver oportunidade, eu sei que vai ser cansativo, mas é uma forma de você se sentir mais segura, é fora o horário de trabalho, você se dedicar, por exemplo, umas duas horas, se você puder, em cima disso que você quer fazer. E aí sim, você vai ter sua clientela, aí sim vai dar para você soltar. Do contrário, não faz isso agora não, Luísa. E outra coisa, faz um tratamento espiritual para você conseguir dormir melhor. Sim. Porque o seu sono está extremamente agitado e com isso você está muito nervosa. Tá bom? Sim, sim. Isso mesmo. Muito obrigada. Um grande abraço, Luísa. Um grande abraço. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Olha, é rapidinho que nós estamos no final com quem eu falo. É, meu nome é Selma. Oi, Selma. Eu falo de São Paulo mesmo, do Butantan. Opa, um abraço aos ouvintes do Butantan. Pois não, Selma, qual a sua pergunta? Rapidinho, né? Sobre o que você abriu falando o programa. Vampiros emocionais. Eu tinha essa dificuldade, desejo de agradar os outros e me submeter a tudo. Eu venho caminhando a partir desse quadro desde 2012, então já tem um tempinho, aprendi muito, eu não sou mais essa pessoa. Qual a sua idade? Eu estou com 54. Tá, e qual a pergunta? É o seguinte, na família da gente é a parte mais difícil. uma mãe que se acostumou, que a gente ficava ao pé dela, se submetendo a tudo e hoje você é outra pessoa, você quer se libertar disso, não da sua mãe. Tá, é assim, a sua mãe com certeza tem idade e você tem mais condições de entendê-la do que ela de te entender. Dentro do que você conseguir, busque o equilíbrio. Tenha o meio termo, tá? Nem tudo você vai dizer sim, mas nem tudo você vai dizer não, até pela própria idade dela. Então, é você que vai ter como equacionar essa situação, porque o não, ele faz parte da vida. A gente precisa aprender a falar não. E pra você, o ideal, hoje, faça terapia. Tem coisas não só relacionadas diretamente à mãe, à família, à sangue, e coisa muito antiga pra você resolver lá da infância. Então, vai fazer terapia. Tá bom? Isso é um grande abraço pra você. Bem, eu atendo na rua Manuel da Nóbrega, aqui pertinho, próximo da estação do Metro Brigadeiro e também na Vila Prudente. Pra marcar consultas, entre em contato através do telefone 2897-8572. Deixe o seu nome e o seu telefone que eu entro em contato com você. Ou então, através do DDD 11 99624-9851. Eu também atendo por WhatsApp Vídeo, atendo também por Skype. Entre no site silviamara.com.br. No próximo dia 10 de setembro, os nossos queridos boiadeiros na nossa casa, fluidificando a água na linha de cura, na rua José dos Reis 855, na Vila Prudente, a partir das sete e meia da noite. Dia 12 de setembro, os nossos ciganos na nossa casa, na rua José dos Reis 855, na Vila Prudente, a partir das sete e meia da noite, a leitura do Baralho Cigano com a Patrícia Salgado. Maiores informações, 95609-7078. 95609-7078. Dia 17 de setembro, os marinheiros. E dia 24 de setembro, a homenagem a São Cosme e São Damião. Seja meu amigo, minha amiga no Facebook, assista o nosso programa pelo YouTube, entre na fanpage Silvia Mara, psicóloga e pra você. Eu estarei com você no próximo dia 22 de setembro. E não se esqueça que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Que você tenha dias reflexivos, iluminados, de muita paz. E até o próximo dia 22 de setembro. Até lá.